E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. RimaSoloHD, então bora lá reagir as batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo, só bora, 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 bora. É a dupla do favorito, mano, por isso você é um safado, cê fala que sou favorito, mas antes disso cê não viu o caminho trilhado. Antes, quando era o subestimado, antes, quando o bonito fez feio, enquanto isso a gente é o menor que nem você que venceu na vida, mas antes perdeu para o sorteio. Com certeza e agora aliado, antigamente nós perdia pro sorteio e hoje brilha confirmado, você chama ele de safado e eu mando na improvidação, cuidado com a palavra que cê fala que a palavra pode levar pro cachorro. É, tem que dar direção, senão cê vai se atropelar, você falou que que apanhar dentro de casa é coisa de quem tem que apanhar, demorou, mas cê tomou uma coça, porque essa sua já é óbvia, querer roncar na casa dos outros é coisa de quem não aprendeu na própria. Depende, nós tumultua, que casa? Pois a minha casa às vezes é a rua, se a minha casa é a rua, cê não entendeu? Eu tô aqui e não é pra apanhar, tô na sua casa, mas eu vim mostrar que qualquer casa que tem rap é lugar. Qualquer casa que tem rap é lugar e não, eu só protejo minhas asas. Qualquer lugar que tem rap, rima, batida, jurada e plateia é minha casa. Por isso que hoje tô te batendo, quando eu te bato é com sentimento, pode encomendar o meu caixão safado, só falta disposição pra me colocar lá dentro. Com certeza que aqui já bacalha, é fácil você pagar de machão quando tá dentro da batalha. Você tá ligado, meu truta, vem de coxinha, já vem de risole, com certeza aqui você é machão e lá fora você é um bugamole. É fácil pagar de machão dentro da batalha e aqui eu não espero, só que na batalha da vida vocês dois tão perdendo de 2 a 0. 10 a 0, 4 a 0, 5 a 0, 10 a 0, não sei, não importa que vocês já perderam, se tem que ter perdeu pra ter dois reis. Bate calma! Ah, eu falo safado, falo palavras do jeito que eu quero, sem lero lero, foi 2 a 0, por quê? Eu te falo que eu tenho fé, se não é safado, então não se afete, tenha sempre certeza de que você é. É, quer falar sobre safado, mas eu sou um sujeito, não sou safado, então mantém respeito, porque tem que provar, mostrar aí direção direito. Língua chicote da alma, cobrança é a do peito. Demorou, e o olho é a janela, por isso você perde, pois quer pagar de favela. Demorou, que você vai perder, rapaz, é safado no sintonia, que não dá pra se safar. Tem nada a ver com sintonia, vou ter que te mostrar, que eu faço com alegria. Sabe por que é importante? Ele chama de safado, então vou ser um comédia que trampa com comediante. Sim! Eu fiz a piada, meu mano, porque isso é um púlpito, o importante é que eu fiz a piada, depois eu ri por último. Essa que é a diferença, o seu ataque é uma resposta, tem que ganhar um chicote na alma pra quem há 300 anos, tem chicote nas costas. Muita coisa! Chicote na alma é muita coisa, eu te fico hoje, há 300 anos tinha chicote, você tá tendo chicote até hoje? Nessa alma? Entendi, e é por isso que você morre hoje, porque pelo visto você não se livrou do chicote e tem o outro essa noite. Demorou, só que isso você não aplaude, o que te chicoteou foi uma palavra no primeiro round. Foi a palavra safado que te arrancou a lágrima, mas rimou o dicionário inteiro e você travou na primeira página. Sabe por que você engoliu o garro velho? Você que é o dicionário, eu que sou o Marco Aurélio. Sabe por que? Mando na moral, eu sou o Marco Aurélio, só que não do dicionário que foi pro nacional. Bate palma aí, batalha da Ana. É porque o W tem o dom com a rima, cê não entendeu? Eu não sou tempestade, mas faço chover porque eu tenho dom com o clima. Ele começa pedindo desculpa, é por isso que eu trago a recompensa. Eu começo matando essa dupla, não peço desculpa, só peço licença pra chegar e parar de sair. Eu trago o meu frio, esse é o argumento. Ele quer nos diminuir e falar que a gente é só aquecimento. De fato é aquecimento, pois aqui eu não fico a coito. Aquecimento do bonde das maravilhas, vai fazer o quadradinho de oito? Demorou, 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 demorou. Você fala merda pra caralho, por isso que cê rima nada, e agora na batalha cê tá off. Quando ele faz quadradinho de oito é quando ele faz quatro por quatro nas suas estrofes. Fica tranquilo com o que você fala, até porque aumenta a adrenalina. Ele tinha falado até de dupla clima, só que quem faz isso geralmente doa pra mina. Eu entendo tudo o que você disse no improvisado. Deve ser porque essas pessoas às vezes estão levando na vida uma carta de diabo. Só que com certeza eu tô vivendo a minha vida no mesmo empate. Pra que não morra o mais superfílio e a gente consiga matar os maníacos do pipe. Não entendi a rima que cê fez, e agora eu rimo na minha vez. O quadradinho é de oito vezes dois, porque hoje eu mato os dezesseis. Os dezesseis que não chave, é por isso que agora é o rap. Não conhece o quadrado do quatro por quatro, né bonde? Essa porra é bumblep. Essa porra é bumblep e eu sei, e por isso que eu finalizei. Dessa forma que eu mato os dois, nessa rima hoje eu me torno rei. Eu não preciso soltar nenhuma mina, por isso que eu vou rimando pra galera. Eu não preciso de boa noite, Ciderela, pra mostrar pra Bela que eu não sou uma fera. É, eu entendi aqui nesse caminho, mas geralmente quem faz esse bagulho errado nas batalhas não chega no sapatinho. É, sabe do que eu tô falando agora é amigo? Sabe por que na batalha cê não tem a ginga? Não adianta criticar o maníaco do parque, no Halloween tá vestido de coringa. Eu não tava nem vestido disso, por isso que agora é na rima, não tô de feitiço, tô sempre de amarelo. Com uma caça preta aí, você olhando pra cara, próprio que quente, isso que eu digo. Não pense que eu sou um cara que nem é notável, porque da onde eu vi, não chorei pelo pai, não chorei por no teu super-herói da Marvel. E aí, bate palma minha família. Tô rimando nesse beat, por isso eu tenho dó. Eu sei que a batalha é de trio, né, dizendo que eu sou o melhor. Mas macho trans, coelho, parceiro com uma bala só, tipo Matrix. Cê sabe que essa porra agora vai ser uma vitória que cê vai pagar no mix. Por isso que cê não vai sair Felix. Eu me sinto tipo New, bato lá na Netflix. É, você pode ser o New lá do Matrix, só que você é um infeliz por isso, você não inova. O engraçado é que se pega a tradução, cê ganhou rima como New, mas não manda uma rima nova. Então eu entendo, liga, não me enendo. Sabe que eu já vou queimado aqui? E, em plenos antes fosse um MC ruim. Cê quer matar três coelhos, só que eu tenha bom forte. Fica de Matrix desse jeito mesmo, cê tá ligado que, ei, os mano sempre poza. Na verdade, mano, ele dizia de bala, enquanto os MC só diziam de falas invejosas. Isso daqui é tipo Matrix. Cê não entendeu que agora eu falo pra tu? É o Matrix, vai ter a hora da escolha. É na hora de chamar pro quarto, então eu chamo a filula azul. Filula azul, mas sinceramente você escolheu vermelho e é covarde. Isso é Matrix, só que isso não é filme, então que lua, vê se você acorda pra realidade. Porque você tá dormindo, tá perdido. E agora a escolha não é sua, tem pílula azul e tem a pílula vermelha. Eu escolhi todas as cores, minha pílula é a rua. Sinceramente, antes eu nem acreditava em fazer rima. Porque eu pedi um lugar que era muito diferente, não com a realidade era as esquinas. E hoje em dia com certeza eu me emponho, fazendo um verso que nunca vai ser mais doido. Eu acordei para a minha realidade, eu tô dentro da batalha e tô vivendo o meu sonho. Sabe ver no sonho sem maldade, morro agora, eu mostro o quanto você foi sequela. É engraçado falar de Matrix, pílulas e realidade. Se você toma pílulas pra evitar ela. É diferente, irmão, eu penso diferente. Tá ligado, irmão, que eu rimo como mágica. É tipo o mundo de Matrix com algum celular na mão, ou seja, revolução das máquinas. No esse beat eu sempre jogo, eu faço essa parada, por isso que eu desempolgo e me empolgo. Eu lembro do verso do Santi, não sabe da minha vida, então não julgue o porquê que eu me drogo. Na batalha sabe desempolga, cê perdeu pro yoga. Na batalha cê vai perceber, é um trio de alienígena. Não manda rima nova, rima nave, cê perdeu PCT. Não, não, eu não perdi PCT, só que rimando esse camarada iniciante. Até porque é fácil você vir falar de droga e ao mesmo tempo fazer uma alusão com o Santi. Enquanto eu faço isso, não é minha rima. Cê tá entendendo que você é uma, né? A minha referência não é droga, ela é adoçante, já que a única droga que eu tomo é o café. É a indústria da farmácia, cê não entendeu que oprime os fracos e oprimidos. Mas no caso, quando eles vendem na prateleira, é a opressão dos fracos e dos comprimidos. Mas eu não tô nem ligando, demorou, então meu mano sabe que essa é a loucura. Até porque meu rap, ele é terapêutico, formato a farmacêutico, vá ver se eu acho a cura. Farmacêus com vida rasco, você falou do frasco, mas realmente esse é o veneno. Porque o pior veneno, ele tá no mesmo lugar que é cura e no frasco que é pequeno. Por isso mesmo não importa, você não entendeu realmente que essa é a cura. Você é uma mula, você não alugou a pula antes de tomar o remédio e ficou com a gula. Aí rapaziada, foram abrir o frasco e descobrir o que tinha ali dentro. Sinceramente seu talento é um carrasco, ele tomou uma pilulada em colimento. Você falou de E.T. é o meu aliado, eu achando que esse cara tá errado. Aqui é Drop Black e ele, é o trio do alienígena e aqui o trio dos alienados. O trio dos alienados é o que fala, sem maldade você rimando, chega a ser cômico, sim. Eu diminui meu talento porque agora eu rimo no universo subatômico. Se você entende, quer falar que mato farmacêutico, irmão. Deu pra ver o quanto você é sequela? Matar o farmacêutico é igual o jogo amigo. Cuidado pra não ficar preso no jogo de cartela. E aí, bate palma minha família, é só o primeiro round. Oi, sim, rap! Eu fugi dessa carteira de trabalho, por isso montei minha empresa, virou CRPJ. Eu não vou ficar trampando pra enriquecer o meu patrão pra ele, depois tira férias no RJ. Dessa forma eu já vivi um seis por um, e eu te digo disso, eu fui um mero aprendiz. O seis por um ali, funciona assim na empresa, é seis dias de neurose e um tentando ser feliz. Um tentando ser feliz, mas por seis dias eu tive que estancar toda minha cicatriz. Então me diz o que é mais importante, você pra não passar fome, você tem que estar seis dias, ser feliz. Achar que é bom, você achar que é fome. Eu tropei mais de uma semana, uma semana e meia, e no Natal eu também tive que trabalhar. E depois eu vi na mãe dizer que faltava um filho na senha. Faltava um filho na senha, né? Por isso mesmo que nisso aí eu não dou sermão. Faltou um filho no Natal e num ano do outro e faltou um irmão mais velho pra juntar os três irmãos. É dessa forma, eu também tava tentando ser feliz, ganhando uma grana dentro do meu bolso. E quando eu lembrei que existia felicidade, eu tive que bater meu ponto pra poder voltar a dar um músculo. Então rapaziada, agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, deixa o like. Todo dia vai ter vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas aqui no canal RimaSolo HD. É isso rapaziadinha, tamo junto, é nóis. Falou!